Música Assim que eu cheguei para embarcar no móvel, já encontrei um problema, o elevador estava sem funcionar. Aí o rapaz da BH Trans veio nos conduzir, chega ali e a plataforma é mais alta do que tudo para chegar até aqui. Aí teve esses problemas, tive que ser carregado. O piso é liso, não tem aonde ir. A cadeira não segura nesse piso. Tem que ser um piso próprio para ela tomar aderência. Eu acho que o erro deveria ter visto antes. Nós estamos aí. Todo mundo sabe que a gente também precisa de transporte. E depois que eles vão ver, depois que o negócio já está pronto, aí vai mais gasto, mais coisa para quê? Para consertar o erro deles mesmo, que não pensou antes de fazer. Tem espaço para duas bicicletas e só tem espaço para um cadeirante. Um vai ter que ser amarrado ali e eu vou ter que perder, né? O elevador estava preso, ele devia ter olhado isso aí antes, né? É, na verdade. Bem antes da gente começar a usar, né? E agora que a gente está usando, não adianta correr para chamar o técnico, não. Ah, para chamar o técnico agora? Para resolver ainda, para depois a gente ir. Ah, é o tamanho desse cara. A gente é deficiente, não tem como não. É tudo caro. A gente é deficiente, não tem como não. Eu vim de rampa, olha a volta com essa rampa, dá para chegar aqui. Eu acho que eu prefiro ficar uma hora sentado em meus ônibus aqui. Estreiei no sábado, cheguei na estação São Gabriel, elevador para a pessoa com dificuldade de acesso, não funciona. Tive que descer uma escada de metal, correr no risco de cair. Tive que descer uma escada de metal, correr no risco de cair. Tive que descer uma escada de metal, correr no risco de cair. Tive que descer uma escada de metal, correr no risco de cair.